Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando ou então desligando aquela opçãozinha de perguntar sempre quando você vai ouvir uma música lá dentro das configurações do seu celular do microfone então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando como você está desativando essa configuração no seu dispositivo bom, você vai vir até as configurações do seu celular após isso vem até em apps, dentro de apps aperta ver todos os aplicativos logo em seguida você procura aqui dentro por Amazon Musical seleciona esse aplicativo, vai vir até a opção que tem aqui dentro que é de permissões, seleciona a opção de permissões vai vir até onde tem microfone e aqui em microfone vai ter permitir durante o uso do app perguntar sempre então a opção que vai estar ativada aí é perguntar sempre fazendo com que toda vez que você for escutar uma música ou então for utilizar o microfone dentro do seu celular esteja sempre selecionando ou então aparecendo essa opção de perguntar sempre então você coloca o permitir durante o uso do app e a partir desse momento já vai estar desativada essa configuração no seu celular então é uma função muito simples de você fazer, sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima galerinha do canal tchau 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 Obrigado.